E eu achava que assistir o Natal Encantado da Bela e a Fera já tinha sido doloroso o suficiente, mas... Depois de eu cair na armadilha da pessoa aqui do meu lado, eu acho que eu tô aqui falando sobre mais uma continuação direto pra vídeo da Disney. Yeeey! Que bom que você tá empolgado, docinho! Porque hoje é dia da gente falar da animação que deu origem a tudo isso, que abriu a caixa de Pandora. O Retorno de Jafar! Oba! Tudo começou com a série animada da pequena sireia em 1992. Foi a primeira vez que a Disney fez uma série de TV inteira derivada de uma das suas grandes animações. Isso abriu as portas pra ideia de uma série animada do seu mais recente sucesso nos cinemas, Aladdin. O projeto acabou nas mãos de Ted Stones, responsável por Chico e Teco ao Resgate, Darkwing Duck e outras animações queridas da Disney pra TV nos anos 90, que deveria abrir a série com um especial de uma hora pra TV. Mas Stones ao invés convenceu a Disney a lançar esse especial direto pra vídeo na forma de um filme. Assim, o que era pra ser basicamente o episódio piloto da série do Aladdin foi inflado pro legítimo Aladdin 2 e em 1994 foi lançado em VHS O Retorno de Jafar. E é assim que esse filme deve ser encarado, como o piloto de uma série que devia passar na TV. Com essa perspectiva, até que ele é ok, mas como um legítimo Aladdin 2, tendo que se equiparar à qualidade hollywoodiana da renascença da Disney, é meio patético. É só olhar pra qualidade dessa animação, que é claramente feito pra TV, a colorização é feita manualmente ao invés de digital, toda vez que ele tenta alguma sequência mais ambiciosa, o resultado é decepcionante, e no geral, a animação tentar reproduzir a fluidez dos personagens à altura. Então, o filme é repleto de frames onde os personagens fazem caras assustadoras conectadas por uma animação cretina. É tudo muito barato e muito capenga. O roteiro também não é muito melhor. Algum tempo depois do primeiro filme, o Iago consegue escapar de dentro da lâmpada do Jafar. Ele salva o Aladdin de alguns bandidos genéricos em Agraba, e ele decide ajudar o papagaio a se redimir com a galera do palácio. Enquanto isso, o líder dos bandidos que trataram com o Aladdin encontra a lâmpada do Jafar, e liberta o vilão fabulosíssimo e com sede de vingança. O Jafar revela pro Iago a sua presença ameaçadora pra coagir-lo a fazer parte do seu plano contra o Aladdin, e isso cria o grande conflito do filme. O Iago traz seus novos amigos, ou ele se rebela contra o Jafar, e prova que ele é muito mais que o Minion que nós conhecemos no primeiro filme. É, eu acho que é hora de falar de uma das coisas mais bizarras desse filme. O protagonista dele não é o Aladdin. É o Iago. Sério, ele que passa pelos grandes dilemas, tem um grande arco de personagem, eu tenho até bastante certeza que ele é quem tem mais falas. O papagaio do Jafar é o protagonista de Aladdin 2. Por quê? O próprio Aladdin, em comparação, fica totalmente esquecido no rolê. O máximo que eles tentam inventar pra ele é um dilema forçado, onde ele não conta a verdade sobre o Iago pra Jasmine e pro Surtão por qualquer motivo aleatório, o que só reforça que ele é o mesmo mentiroso patológico do primeiro filme, só que com muito menos motivação. Mas até isso se resolve na metade do filme, graças a um dueto musical péssimo da Jasmine com o Iago, e o Aladdin segue sendo no máximo um coadjuvante de luxo. Aliás, se eu ouvi isso mesmo, eles fazem o Iago cantar. Tipo, muito. O Iago. Com aquela voz. Nascido pra cantar. Quer ir sozinho? Conheça o meu caminho! Deixa que eu sei me cuidar! Tem casos onde o ator consegue fazer um número musical legal mesmo sem ser um grande cantor, mas quando o ponto todo é que o seu personagem tem uma voz de tridente, é muita falta de noção. E claro, o fato de ser uma continuação da Disney, ou seja, onde as músicas têm letras péssimas e melodias inexistentes, não ajuda. Eu juro que eu não entendo o que eles estavam pensando, porque não só transformar um dos sidekicks cômicos no herói é um negócio muito estranho, mas o Iago nem é o mais popular! Ah, sinceramente, eu acho que ele quase não entra no top 3. E por falar no sidekick cômico de fato mais popular de Aladdin, que eles se sentem obrigados a trazer de volta... E então o gênio volta depois dele viajar pelo mundo. Ele continua com os seus braceletes de escravo, porque... Sei lá, o design parece meio incompleto sem ele e... Ele fica os próximos 4 minutos te torturando com a versão genérica que nunca acaba de Você Nunca Teve Um Amigo Assim. Só que ao invés de compositores premiados e animadores com dinheiro, você tem o primo do produtor que fez o primeiro módulo de Aprenda a Tocar Violão em 3 Meses Online, um pacote de papel com creyom e um sonho. Mas isso leva a outro problema do filme. O gênio. Eu vou ser sincero, ele tá péssimo aqui. No primeiro filme, o gênio era tão bom não só pela performance e improvisos do Robin Williams, que se recusou a voltar depois de toda uma streta com a Disney, mas também porque a trama girava em torno dele. Mas o arco dele já acabou e ele não tem mais o que fazer nesse filme, então agora ele tá só sobrando completamente numa animação onde ele não tem mais espaço, e sendo só uma imitação barata dos improvisos do Robin Williams. E vamos combinar que também é muito estranho que o Aladdin casualmente tem um gênio de amigo por aí, quando ele poderia simplesmente resolver qualquer problema que ele se metesse só com um estalar de dedos. Sei lá, eles dão a entender que ele tá menos poderoso agora, convenientemente, mas ele continua se transformando aqui e ali em um monte de coisas, fazendo magia, é muito confuso, isso só reforça o quanto ele não devia estar aqui. E até as poucas coisas que parecem um uso interessante do personagem no papel, tipo um duelo de gênios contra o Jafar, que poderia ser muito incrível, acaba sendo só mais um número musical fraco, enquanto eles realçam o quanto o personagem mais querido do primeiro filme acabou virando só um peso morto aqui. O que me lembra, essa bodega se chama O Retorno do Jafar, mas demora tipo metade do filme até o Jafar começar a fazer qualquer coisa? E o plano dele consiste na mesma coisa do primeiro filme, de mentir, manipular os outros em uma série de desentendimentos... Mas no primeiro filme, ele era só um cara normal com no máximo um cajado hipnótico, agora ele tem poderes cósmicos fenomenais, mas parece menos perigoso que nunca. Aí o Iago liberta o gênio, salva o Aladim e destrói a lâmpada do Jafar, derrotando ele, salvando o dia sozinho, como o grande herói de ação aviário e estrela que ele é, por algum motivo. E assim o Jafar explode e vira purpurino. Ele morreu como viveu, extremamente gay. E vai direto pro submundo, pros braços de mozão. E o filme termina com o Aladim decidindo que ele não vai se tornar o vizinho do sultão, porque ele primeiro quer ver o mundo com a Jasmine, o que não tem absolutamente nada a ver com os acontecimentos desse filme, mas eles precisam de um gancho pra série animada do Aladim, porque, e eu preciso enfatizar isso, esse filme é só um piloto supervalorizado. No fim, eu acho que esse filme não induz tanto ódio quanto o Natal Encantado da Velha Fera, por exemplo, mas ele induz tédio. Ele é dolorosamente tedioso. E sabe o que é pior? A princípio, o Michael Eisner e o resto do alto escalão da Disney tava super excitante em lançar isso pro vídeo como um filme, porque eles temiam que isso fosse banalizar a marca da Disney. O que, por sinal, eles estavam certos, mas aí o filme foi lançado de qualquer jeito e vendeu mais de um milhão e meio de fitas só nos dois primeiros dias. Ao final, ele acabou vendendo 15 milhões de fitas mundialmente e dando lucro de mais de 300 milhões de dólares pra Disney. Ah, então foi nesse momento que eu presumo que os dois cifrões surgiram na cara do Michael Eisner e ele decidiu que a dignidade e o respeito próprio pela marca do rato não era tão importante assim. E foi assim que se iniciou essa enxurrada maldita de sequências vagabundas da Disney que assolaram os anos 90 e 2000, sempre feitas às pressas pra explorar a falta de senso crítico das crianças e ainda assim arrancar alguns cascalhos dos seus pais estressados que, coitados, só querem que elas calem a boca por 70 minutos. E assim nós aprendemos que a ganância sempre triunfa. Feliz Natal, seus arrombados! Eu espero que vocês apreciem as coisas que eu faço por vocês. É. Aliás, eu acabei de ter uma ótima ideia. A gente pode transformar isso num quadro fixo. NÃO! NÃO!